Vai ser meio B, vai ser meio B Se cura, porra Eu ia pegar tipo o Ezinho, depois eu dar um tap Eu ia pegar aqui Ele queira aqui Bombi Escaro Vai lá Oh, é que é que? Ele vai pegar, é que vai pegar Oh, a gente vai pegar Vai ser aqui Vai avançando aqui, avançando Jesus... O garoto é crespiro, mano. Espera. 2 spryers? Uh, question mark? Oh, não me ouve. Oh, caralho. Oh, de maneira é esse... O meu banheiro é o... Fênix. Figuei o banheiro. Cachorro. O meu banheiro. Só vou vangar tudo aqui. Falei. Se põe, baby! No, way we actually lost this. Deixa eu me atender em só Boa moleque 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 Boa 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 Ficou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri